Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês as minhas tatuagens e eu espero que vocês gostem. Gente, tá um sol aqui. Mas enfim, eu não tô enxergando nada, mas eu espero que vocês estejam, que vai dar pra vocês ver melhor a tatuagem. E é isso, eu fiz 5 tatuagens no total, eu ia fazer 6, mas eu fiz 5, porque chegou na hora, eu fiquei com medo, eu falei não vou fazer não. Então acabou que eu fiz 5 tatuagens, mas eu ia fazer 6. Mas enfim, então vamos lá pra primeira. A primeira foi essa lua aqui, que eu fiz aqui. Ela é linda, eu fiz a lua porque eu tenho muita ligação com a noite, assim. Sou menina que eu sempre gostei muito da noite, sabe? De sair pra ver a lua, ver as estrelas. E eu sempre vi que é muito comum as pessoas desenharem uma estrela aqui. Eu sou diferentona e quis desenhar uma lua aqui no ombro. E eu acho que eu acho que vocês tenham gostado da minha lua aqui no ombro. E é essa a relação da lua. Como eu sou uma pessoa noturna e como o meu negócio como cartomante, meu nome de cartomante é lua, leonormand. Como cartomante, taróloga, como cigana é lua. Então eu já desenhei a lua como lua leonormand. E também como minha ligação com as coisas noturnas, como futura bruxa. Que eu tenho uma... sei lá, eu tenho um negócio assim no fundo do coração. Em dias passadas eu tenho uma ligação assim com a bruxaria de ter sido bruxa. Assim no passado, uma ligação com a noite, com a lua. Então por isso, a lua aqui no ombro. A outra tatuagem é essa aqui, que foi mãe e pai. Não tem o tio em cima do ar, senão ele fica pai, 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 pai. É, então mãe e pai. Bem tradicionalzinha, mas como minha irmã fez a tatuagem dela... A minha irmã fez cinco também. Não, minha irmã fez quatro, minha irmã mais velha. Ela fez mãe e vô. E o pai falou, nossa, não tatuou meu nome. Aí eu fiz mãe e pai. E eu já ia fazer mãe e pai. Sempre que eu falei que eu ia fazer uma tatuagem, eu pus na minha cabeça que eu ia fazer algo relacionado a minha mãe e o pai. Porque são as pessoas que eu amo na minha vida. Que são tudo pra mim. Então eu fiz mãe e pai aqui. Então a lua, mãe e pai. Aqui eu fiz a patinha da minha cachorra. Na época que eu fiz eu não tinha meus ratos ainda. Então eu fiz minha cachorra aqui. Essa aqui foi uma das que não teve boa cicatrização, mas eu achei bonitinha, sim. As tatuagens eu ainda vou fazer um retoque, porque pode ver que a letra E aqui não ficou muito boa, muito contrastada. Então eu ainda vou fazer o retoque. Mas eu quis gravar o vídeo mesmo assim antes de fazer o retoque pra mostrar pra vocês. E quem sabe quando eu fazer o retoque eu posso gravar um outro vídeo mostrando como ficou com o retoque. E é isso. Então eu já mostrei pra vocês a lua, a mãe e o pai e a patinha de cachorro. A patinha de cachorro foi uma das que teve pior cicatrização. Não sei se foi porque é a que mais é preenchida, né, cotinta. Então... Foi foda pra cicatrizar. Foi que eu ficava pedindo pra deu cicatriza logo. E essa eu confesso pra vocês que foi que eu tirei, eu puxei a casquinha. Então tem umas partes que não tem tinta, mas eu acho que eu não vou retocar essa. Mesmo que tem partes que não tem tinta, eu achei bonitinha, sim. E a outra que eu fiz foi esse 3 aqui. Tem muito significado. Eu vou narrar, porque eu não sei todos os significados que ele tem. Mas foi... Eu vi no TikTok e eu resolvi fazer. Eu não sei se eles estão conseguindo ver ela. Mas é basicamente porque tudo que tem uma ligação no universo... Tudo não, né? Mas boa parte das coisas que tem no mundo, no nosso universo, tem 3 coisas. Tipo, Jesus Cristo, ele foi morto, ressuscitou no terceiro dia. Temos céu, terra e mar. Temos passado, presente e futuro. Então, tudo tem ligação com o número 3. Então, contando comigo, somos em 3 irmãs também. Então, tem muitas essas ligações com o número 3. Mas eu vou ler certinho todos os significados que tem do número 3. E vou colocar aí pra vocês, que foi o que eu vi no TikTok. E eu achei bem legal esse significado e resolvi fazer. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos corpo, alma e espírito. A natureza é terra, céu e mar. As virtudes dadas por Deus são fé, esperança e amor. Algo só pode existir no universo se tiver o mínimo de 3 dimensões. Massa, volume e divisibilidade. Tudo que tem existência tem altura, comprimento e largura. Os reinos, terrenos são animal, vegetal e mineral. O tempo é passado, presente e futuro. Tudo tem começo, meio e fim. Três reis magros previram o nascimento de Jesus. O processo da salvação, crucificação, ressurreição e ascensão. Jesus ressuscitou no terceiro dia. Comigo somos em 3 irmãs. Essa tatuagem do 3 era pra ser aqui na mão, que eu vi na menina do TikTok. Mas eu fiquei com medo de doer, porque todo mundo fala que a tatuagem na mão dói muito. Apesar que eu tenho muita vontade de fazer uma tatuagem de rosa na mão, igual a do Emílio da Leste. Só que eu não faço também por medo da dor. E porque muita pessoa tem preconceito com tatuagem, então eu ainda tenho medo. Porque eu não sei se meu futuro vai ser só com internet e tal. Então eu não sei se eu ainda posso fazer essa tatuagem na mão, que eu tenho vontade. E de cobrir o braço, igual eu tenho vontade. Ó, minha última tatuagem. Essa aqui é tipo uma bola de cristal, tem umas mãos aqui. E tem uma frase embaixo, que é em inglês, que tá escrita, minha bola de cristal me diz que você só fala merda. Essa aqui é uma das que eu quero retocar também, porque algumas letras não pegou direito. Então eu vou retocar. E essa aqui também foi como se fosse uma homenagem, né? A cigana que me acompanha, que é a cigana clara do oriente. E também uma ligação com o meu trabalho como cartomante, taróloga. Mas mais uma homenagem também à cigana clara do oriente, que é a cigana que me acompanha nas leituras de cartas. E bom, o que eu amei essa tatuagem que eu fiz, eu achei linda. A maioria delas eu vi no Pinterest. A outra que eu ia fazer era uma rosa aqui no meio. Só que eles tinham pegado o modelo pra ficar muito grande, aí eu não queria, eu queria bem pequenininha assim, pra ficar escondidinha. Então, quando ele fez a impressão pra fazer, tinha ficado muito grande, tinha ficado tipo assim, aí eu achei que ia ficar muito desquebrada. Aí eu não quis. Até mesmo a lua tinha ficado muito grande, aí a lua ele fez tipo desenho à mão mesmo. Que eu pedi pra ele diminuir a lua também. Mas, enfim, foram essas as minhas tatuagens. Os cuidados, ele falou só pra mim hidratar ela, hidratar seja com pomada, essa pomada aqui, que é a Bepanteris. Ou ele falou pra eu passar, como chama? Hidratante Nivea, que é o creme pra corpo mesmo. Aí eu comprei os dois, né? O creme pro corpo e a pomada Bepanteris. Pra passar, que tem que deixá-las bem hidratadinhas. Não pode sair no sol no primeiro mês de tatuagem. Gente, queima muito. Eu saio no sol, por isso que minhas tatuagens não ficaram tão perfeitinhas. Então eu saio no sol na primeira vez que eu fui. Deu uma manchadinha aqui, ó. Que é perto também da minha... Como chama isso aqui? Estria? E você sente queimar a tatuagem, sabe? É muito estranha essa sensação. Então, segue tudo certinho. Você não pode comer coisa que tem muita gordura, assim, sabe? É basicamente esse o cuidado. Em toda essa tatuagem, ele fez um grande desconto pra mim. Nas cinco eu paguei R$180,00. Se eu fizesse as seis, eu ia pagar R$200,00. Que também era um grande desconto. Não ache em qualquer lugar por esse preço. Porque a tatuagem é uma coisa cara. Então eu gostei muito desse preço que ele fez. E eu gostei muito das tatuagens que eu fiz também. Tem gente que não gostou, mas eu gostei muito. Eu tive um carinho enorme por elas. Principalmente por essa da Lua aqui, que tem um significado enorme pra mim. Na verdade, todas têm um significado enorme pra mim. Eu não faço uma tatuagem assim. Eu vou ficar pra sempre em mim, sem ter um significado forte. Mas é isso, gente. Na verdade, eu posso desenhar um pedaço de pizza, que pra muitos pode não ter significado, mas pra mim vai ter um significado. Mas, enfim. Aqui mais doeu na hora de fazer, porque é perto dos ossinhos. Aqui menos doeu na hora de fazer, só doeu depois. Essa aqui também não doeu quase nada. Essa aqui também foi uma das que mais doeu. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer minhas tatuagens. E foi esse vídeo. Se gostou, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. E inscrever-se no meu canal. Então é isso. Um super beijo e tchau!